Um concorrente do chat GPT já está disponível em 50 novos países, incluindo o Brasil e a União Europeia. Aposta do Google para fazer frente ao chat GPT, Bardi foi disponibilizado para nações que até agora eram evitadas por questões regulatórias. Bardi poderá se expressar em cerca de 40 idiomas como árabe, alemão, chinês, espanhol, francês e índio. Também poderá comunicar suas respostas oralmente, adaptar o estilo de suas respostas em uma linguagem informal ou profissional ou extrair informações de uma imagem. Os chatbots são apresentados como uma alternativa à pesquisa online tradicional e, desde novembro de 2022, tiveram um grande sucesso com o surgimento do chat GPT, o principal software da OpenAI, financiado principalmente pela Microsoft. A inteligência artificial, que gera resultados de forma semelhante ao raciocínio do cérebro humano, está evoluindo rapidamente. Os líderes da indústria divulgaram uma declaração no final de maio de que a inteligência artificial representa um risco de extinção real para a humanidade e deve ser prioridade global, ao lado de outros perigos para a sociedade, como pandemias ou guerra nuclear. Os líderes da indústria divulgaram uma 들어가ção for視p 힘 aos filhos do cérebro humano, está evoluindo para a humanidade e humanidade.